Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Já estou a chegar a Castelo Branco para um downil urbano. E para um downil urbano as coisas vão ser complicadas, porque estão a dar chuva. E acho que aquilo ainda está tudo molhado, quando tem também choveu. E para um downil urbano nunca é bom sinal. Em especial nas madeiras, se eles não me terem medo vai ser-me uma confusão fazer os saltos e os relvês. Mas vamos lá ver como é que isto está a acontecer. Já estamos a subir a pista a pé, que é um relv, que parece estar top. Estou, se calhar, nos primeiros 100 metros da pista, neste caso a começar do fim. Mas há ali umas escadas para cima, que eu já vi um story ontem. Quer ver se vou até lá. Já fui ver a pista desde o inicio. E uma cena que estou a reparar, é que quando entramos nas curvas das escadas. Temos aqui estas tampas. E isto aqui, para se mesmo ver. Embora esta já esteja a secar, há ali mais umas em baixo. Que escorrega muito. Mas aqui vou tentar abrir para falhar aqui as caixas. Depois entramos nesta escadaria. Depois no fim das escadas. Temos aqui um S. E depois temos aqui mais tampas. Isto também vai ser uma zona interessante. Aqui é mais uma zona. Temos ali um salto. Vamos tentar aterrar aqui assim ao pé do poste. Depois temos aqui estas escadas. E ali temos uma curva que é em terra, o apoio. Vai ficar ali um rique de certeza na terra. Depois temos um drop. Primeira descida de treino. Ainda vou a ver. Só sei que isto tem muita seca. E não me apetece de nada. Andaria a aleijar-me nas costas. Aqui já temos uma bandeira amarela na primeira descida. Isto aqui é fumo. E ai caralho, já partiram ali a bandeira, foda-se. Que perigo do caralho. Estiveram a dizer que nós vamos correr com elites. Não vai haver posição. Isto não vai haver pressão, é chato. Estão a ver o martelo fazer a linha. É pá, isto assim já é muito ar de pão. Cuidado, cuidado. Sempre que venho aqui apanho a bandeira amarela. Foda-se. Acho que só fiz isto uma vez seguido. Estou discutindo linhas. O Kiko está aí para baixo mas tem aqui a bike. Ele não sabe. Ele está aí para baixo mas não sabe da bike. Foda-se. 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 Afinal de risca de classificação geral. Agora vou levar-se 3K para 60 FPS e no modo Hyper Vue. Aqui mesmo o ângulo grande. e vamos lá ver com a minha cor e vamos lá O que é isso? Acabei agora a qualificação, acho que fiz um 31, fiz o salto, fiz o salto grande, por isso estou contente, é uma passa mesmo grande, mas consegui fazê-lo, a bike espremeou todo, acho que cresceu mais um centímetro, mas foi fixe, vamos lá ver se arrisco mais um bocado na final, se consigo pedalar mais, a ver se melhora o tempo. Vamos! Bora, bora! Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? Estou contente porque fiz o salto duas vezes e não me doeu as costas, portanto é positivo. Em relação ao tempo, consegui melhorar 2 segundos na final, também é bom. Embora me falte muito pedal e tudo, mas estou contente. Eu depois deixo aqui o resultado, que eu não sei o resultado ainda, ainda está pessoal a descer. Aí pronto, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, seguir no Instagram e até já.